Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu estava trabalhando hoje e aí eu cheguei em casa aqui, tem algumas encomendas aqui da Mirka e eu resolvi dividir com vocês aqui. Vou abrir junto com vocês para vocês saberem o que veio da Mirka aqui. Vamos lá? Chega com essa caixa aqui embaixo. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui eu já abri, mas eu nem vi. Vou abrir aqui. Vamos jogar aqui. Então pessoal, vem. Deixa eu pôr essa faca aqui. Vem prato da Mirka. Vou pôr no chão. Vem lixas. 120. Bom, vem um monte de lixa aí. Essa aqui é da Mirka Deros. Essa aqui é da Mirka Dels. Deixa eu tirar uma aqui para o pessoal ver aqui. Essa aqui eu nunca tive dela. É a primeira vez, tá? Olha aí o tamanho dela. Essa aqui é P240. Vamos ver elas. Enfim. Vamos ver ali. O que é? Nossa, aqui, Linho. O que é? Parece um saco de aspirador. Deixa eu ver. Não, esse é um filtro, ó. Filtro e aspirador 1025. Vou vir. Zero, zero. Vai vendo, pessoal. Vai vendo aí. Interface para pôr no prato, na maca da Mirka Deros. Ó. Tem dois, quatro, cinco pacotes. Esse aqui eu acho que é 10 milímetros. Esse de 5 milímetros. Esse de 2 milímetros. Tá? O resto aqui é tudo lixo, ó. De Mirka Deros, ó. Vai lá. Tem aqui. Olha para baixo lá. Filma lá. Para eu dizer. Olha aí. Está dando para vocês verem? Está lá. Tudo lixo. Então, eu nem vou abrir mais, tá? Só mostrar. Só que veio uma caixinha aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui eu fiquei curioso, hein? Deixa eu falar seu nome. Não vou poder falar seu nome. Filtro. Filtrozinho também. Tá? Do 1025. O aspirador. Vamos ver. Dois filtros. O pequenininho e o grande. Esse é a entrada de ar. Deixa eu ver mais aqui. Do lado aqui tem alguma coisa. Ah, esse aqui é o saco coletor. Do aspirador. Do 1025. Beleza? Beleza? Então, esse aqui está resolvido. Aqui é lixo, viu? Ó. Vou mostrar aqui. Essas redondinhas e as outras. Ó, essas quadradinhas. Da Mirka Deros e da Deros. Só lixo ali, pessoal. Lixo e interface. Né? Gasmin? Agora, vamos abrir esse aqui, ó. Esse maior. Agora, vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui é o saco. Ó. Primeiro já apareceu uma espátula T aqui, ó. Da Mirka. A Sinox. Ó. Bonitona, bichinha. Isso aqui é boa pra fazer gesso. É bom que ela é a Sinox. Bom. Tem outra caixinha aqui. Eu acho que aquela lá estava aqui dentro. Uma outra espátula da Mirka. Essa espátula aqui eu sempre quis ela. Agora eu tenho, né? Vamos ver o que mais chegou. Ah. Ó. Saco aspirador. Ou saco aspirador 1. Uma mangueira. Isso aqui provavelmente é de taco. De taquinho. É. De usar nesse taco aqui, ó. Eu tenho ele. Tá vendo aí? Eu esqueci o nome dele. O Paulo Oliveira falou o nome dele aí. Mas eu não sei não. Bom. Mangueira. Vamos pôr ali. Agora. Vamos deixar. Mirka Delos. Deixar esse aqui por último. Viu, Yasmin? Lembra eu ali. Deixa eu puxar esse aqui. Vamos abrir esses menorzinhos. E depois a gente abre aquela lá. Eu tô usando a espátula, viu? Nem precisa de faca mais. Ah, tá. Isso aqui. Deixa eu pôr pra lá. Isso aqui é o... Ah, isso aqui é a proteção. Isso aqui na verdade é um encaixe da caixa amarela da Mirka em cima do aspirador aqui. Pega a caixa aqui. Trava. Depois eu vou mostrar a caixa. Provavelmente a caixa tá aqui também. É, ó. Então tá aí. Agora eu não me mostro essa aí, né? Essa aqui é a minha queridinha. Vamos puxar. Ó, aqui agora eu acho que tem desempenadeira, tá? Isso aqui é as Mirox. Essa é de 25 centímetros. Vamos abrir ela aqui. Deixa eu pôr essa aí. Vamos abrir aqui, abrir aqui. Bom, não tô sabendo nem abrir. É isso mesmo. Ó. Vai que topo. Olha aí. 25 centímetros. Show de bola. Tem a proteçãozinha da lâmina. Ó. Isso aqui é pra fazer um cimento queimado, né? Só o ouro. Show. Vou pôr ela com carinho aqui, né? No chão, mas vai ficar com carinhozinho ali. Depois eu vou ter que arrumar tudo. Ó. Vamos puxar a outra. Essa aqui é uma de 15 centímetros. Essa também é pra efeito, viu? Essa aqui também é outra que eu vou falar, viu? Olha aí. Que show que ela é... Essa aqui é coisa fina, gente. Primeiro mundo. Forramento de qualidade. Vem pra cá. Vou pegar a 20 de todos vocês aí. Vamos ver? Então foi agora. Foi a de 25, a de 15. Acho que agora deve ter uma de... Vamos ver. Acho que essa é de 45, ó. 45 centímetros. Vamos ver ela aqui. Vamos abrir pro pessoal ver, né? Olha aí. Que show. Amirox. 45 centímetros. Olha que lâmina. Isso aqui é aço inox puro, puro, tá? Legítimo aço inoxidável. Aço de primeira linha. Por isso elas são chamadas de desempenadeiras PRO. Elas são premium. Primeira linha de ferramentas. Vou montar. Depois eu vou montar ela na maleta, hein? 45. Agora temos que pegar a de 60, ó. A de 60. Vamos abrir ela. Abrir aqui de novo. Vamos pôr ela aqui. Olha, essa aqui, ó. É a desempenadeira que mais é trabalhada com ela. Essa de 60 centímetros é a queridinha dos pintores, viu? Eu nunca tive uma de 80, mas tem uma de 80 ali dentro. Que eu vou estar curioso pra usar. Bonita, não é? Linda, né? Linda, linda, linda. Ai, Mirka. Top demais. Ferramenta top. Tá, vamos pegar a de 80 aqui, ó. Olha só. De 80. Essa é grande, viu? Olha só que coisa bonita. Meu Deus. Olha que lâmina. Olha que acabamento. Coisa show. Feliz demais, né? Como não, né? É 80, né? Essa é de 80. Danadona. Tudo ali. Vamos lá. Agora, eu quero tentar tirar esse aqui. Ah, tá. Esse aqui é o... Esse aqui é o extensor que encaixa... Então, deixa eu abri-la aqui rapidinho. Deixa eu abri-la aqui pra me mostrar aqui. Apesar que a pessoa já sabe como que é, mas deixa eu encaixar uma. Deixa eu encaixar uma. Deixa eu encaixar a de 60 aqui. Deixa eu encaixar a de 60. Então, ela é encaixada. Deixa eu ver como que ela é encaixada aqui. Eu nunca... Como que é encaixada? Como que é o encaixe dela aqui? Não tô sabendo. Então, ela entra aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. Ela entra aqui, ó. É que é desse, ó. Aqui você regula ele, a altura que você quiser, a forma que você quer que a desempenadeira fique na parede. E... Ficou ela aqui. Ficou ela ali. Aí já ficou. Olha ali. Beleza? Vamos lá. Outro. O que é isso? Deixa eu ver aqui o que é isso. Depois a gente pega... Eu não sei, sinceramente, o que que é isso? Ah, tá. Isso aqui, ó. Chama Y. Isso aqui é uma tampa. Isso aqui você engata ele no... Engata ele aqui, engata ele no aspirador. E você pode... Tira isso aqui. Trabalha com duas... Duas lixadeiras num único aspirador. Show. Show, show. Beleza? Mais, mais, mais. Agora... Eu vou ter que abrir essa caixa aqui. De alguma forma. Vamos abrir ela aqui. Chega pra ali. Bom, deixa eu tirar a tampa. Essa aqui é pesada. Essa é a maleta. Vamos tirar ela. Vamos abrir essa maleta aqui. Essa maleta aqui, ó. É a que vai as desencarnadeiras. É a caixa completa. A minha... A minha Double Blade e a minha DecorFlex Tá ali na bolsa. Já tá usada. Elas vieram antes pra mim. Olha aqui a maletona. Show. Essa maleta aqui... Deixa eu colocar aqui. Essa maleta aqui cabe todas aquelas... Ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Sai, minha filhinha. Aí. Você organiza as desencarnadeiras. Porém, eu... Porém, eu... Porém, eu... Porém, eu dou um jeito aqui. Espera aí. Só um pouquinho. Deixa eu primeiro... Deixa eu abrir o resto ali. Bom. Deixa eu colocar ela pra cá. Não tá tendo espaço. Só colocar. Meio perdido aqui. Deixa eu colocar ela de carro. Eu tô no quintal aqui. No fundo do quintal da minha mãe. Mas o meu pai aqui... Isso tá meio bagunçado aqui. Tudo chega aqui nesse endereço. Vamos lá. Dentro tem mais algumas coisas lá. Essa aqui é a mangueira. Essa aqui é a mangueira da... Do aspirador. Do aspirador e da Mirka. Ali que nós não abrimos ainda. Depois eu abro ela. Muita coisa, né? Lá dentro, lá. Deixa eu tirar. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Chega pra ali. Deixa eu tirar. Puxar por aqui. Ó. Uma tomadinha. De adaptar duas lixadeiras no mesmo aspirador. Se quiser. Ó. Esse aqui é um taco. Da Mirka. Acho que depois eu vou ver como que funciona aí. Aqui. Um mouse. Esse aqui é um taco. Parece um mouse. Eu pego aqui. Põe a lixa aqui. A lixa da Deros pega nele. Certinho, né? Show. Aqui tem mais um adaptador. Acho que é aqui. Isso aí eu vou... Depois eu vou... Vai dar uns 10 minutos aí. Mais. Mais? De grande, hein? Ó. A maleta amarela que eu falei. Aqui você pode colocar as ferramentas. Acho que aqui não tem nada mais. Não. Não tem. Então acabou. Essa parte acabou. Agora temos só essa caixa aqui pra abrir. Que é a caixa do aspirador. Vamos abrir ela aqui rapidinho. E tem a Mirka. A Deros aqui que eu vou abrir. Vou tirar aqui. Que eu já abri ele no fundo. Então é só pra pegar ele aqui, ó. E o aspirador. Beleza. O aspirador. 12. 25. Tá aí. Vamos abrir só essa... Essa aqui. Deixa eu pôr aqui. Esses três aqui. Essa é a lixadeira. A Deros. Essa aqui eu queria ter, hein? Porque ela é de campo. Então. Kitzinho de lixa dela. Que interface. Tá aqui. Cabo. Um cabo, né? Um outro cabo. E... A bichinha. Olha aí. 3.0. É Mirka Deros. 383. E é isso, pessoal. Tá bom? Então. É isso aí. Tudo que a gente tinha era isso aí. Eu queria montar a maleta. Mas eu vou... Acho que a gente encerra esse vídeo. Depois eu divido ele. Trovo ele pro stories. E aí a gente monta a maleta agora. Dá uma...